O Roberto protegeu bem, dominou, pode sair do gol dele. Fala, Roberto. Beleza? É um grande prazer conversar com você. O prazer é meu. Bem não está, mas vai ficar. Conta pra gente o que aconteceu, como você está, o que você passou. Eu fui pego até, de certo ponto, de surpresa, né? Porque durante uns 10 dias eu tive uma dor abdominal, mas melhorei. Eu fiz uma série de procedimentos, uma série de outros exames. E aí apareceu esse quadro de um câncer. Estou, nesse momento, fazendo uma quimioterapia. Aqui eu estou na terceira quimio. Graças a Deus a recuperação está sendo dentro da quimio que está previsto. Eu quero falar de saúde também, continuar mais um pouquinho, mas de coisa boa. Eu vi sua netinha sendo vacinada, não é? Todo mundo se vacinou aí? Todo mundo, 100%. Todas as doses, graças a Deus. Até aproveitando, acho que é o caminho. E aí vai uma mensagem que eu respeito a posição das pessoas. Mas eu acho que a vacina hoje é fundamental pra que a gente possa ter uma vida maior e uma condição melhor de vida daqui pra frente. Agora vamos começar a história do Dinamite. Você vai fazer sua estreia num maracanã lotado, ao lado do Tostão. Era logo depois da Copa de 70, do tricampeonato. Aquela... uma euforia completa. Grandes jogadores em todos os times do Brasil. Você jogou com vários grandes jogadores. E aí um garoto vai fazer uma estreia num grande time, num grande jogo. E também com grandes jogadores em campo. Inclusive o tricampeão, né? Quem jogou aí sabe jogar com o Maracanã cheio e mais de 100 mil pessoas. Eu acho que é algo muito especial pra qualquer garoto, pra qualquer jovem. O primeiro jogo que eu fiz na equipe principal foi um jogo contra o Internacional. E eu fiz um gol com chute forte fora da área. E desse gol surgiu a vida do Dinamite. Eu tive a oportunidade de jogar pro Tostão. Tive a oportunidade de jogar contra o Pelé em 72, 73. E eu aproveitei a oportunidade. Então, me tornei aí um dos artilheiros do Vasco. Uns não. O maior artilheiro da história do Vasco. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. O maior artilheiro do Campeonato Carioca. Então, por isso é motivo de... Quando eu falo com vaidade, sim, também. Mas por orgulho de mostrar que a gente pode sonhar e sonhar alto. Agora eu quero te perguntar. Por que que você mudou pra política? Eu fui eleito aqui no Rio de Janeiro cinco vezes. Uma vez vereador do Rio de Janeiro e quatro vezes deputado estadual. E depois, entrei nessa linha do negócio do Vasco. Eu acho que isso pra mim até politicamente foi ruim. A grande dificuldade que você tem dos clubes. Quem está administrando hoje não administra um ativo em termos. Vai administrar um passivo. E foi isso que aconteceu dentro do Vasco. Me arrependo dessa situação. De ter me permitido sair da imagem de ídolo pra entrar pra presidência do Vasco. Eu não ia falar sobre esse assunto, mas como eu gosto muito de você, eu vou falar. Como é que foi aquele gol contra o Osmar Guarnelli, contra o Botafogo, aquele golaço? Você acha aquele gol mais bonito da sua carreira? Eu considero o gol mais bonito. A plástica do lance, o lance em si, foi muito bonito. Foi uma bola dominada. Eu dominei no peito e o Osmar veio pra solar. E eu consegui dar um lençol. E antes da bola cair, depois que eu dei o lençol, eu peguei de vôlei, peguei no alto. E consegui marcar o gol. E esse gol saiu aos 44 segundos do tempo. Esse gol classificou o Vasco. E eu espero que você continue fazendo esses gols agora na sua vida. Você está jogando uma partida que é difícil. Mas como você fez um gol aos 44 segundos do tempo contra o Botafogo, você pode fazer vários dessa maneira também. A gente está falando agora aqui, num momento delicado, mas acreditando muito. Acreditando muito que tudo vai dar certo. E como a vida. Você teve, eu tive altos e baixos e faz parte de tudo isso. E hoje, mais do que nunca, eu quero, eu posso. Com muita fé em Deus eu vou chegar lá. E até aproveitando a oportunidade, cara, agradecer essa corrente que eu sei que você faz. Mesmo que você, a gente estando distante fisicamente. Mas essa corrente que você faz, porque a gente sente na voz das pessoas e você tem essa voz de carinho, de respeito, de troca. O que me deixa muito, muito feliz. Me emociona muito. Obrigado, Cassão. Você mora aqui, no coração. Obrigado, Roberto. Também te amo, cara. Amo de verdade. Muito obrigado. E acreditando muito nessa corrente, nesse pensamento positivo aí, que as coisas vão estar caminhando para que o final, o desfecho final possa ser uma, vamos dizer, um grande gol de placa. Um gol da vida. Um gol da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto